E aí meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Brito e hoje a gente vai de passeio. Tô aqui no Parque Zobotânico, a Ruta Câmara, que fica aqui no centro de João Pessoa. Fazia um bom tempo que eu não vinha por aqui. O Rogério tá aqui, ó. E a gente hoje veio ver as novidades. Ele passou por uma reforma que a gente não conhece ainda. É um parque que tem mais de 26,8 hectares. Quem toma conta dele é a prefeitura de João Pessoa e ele tá bem aqui no centro de João Pessoa. Então, vem com a gente fazer esse passeio. Pessoal, é uma área bem arborizada. Esse parque foi inaugurado em 1921. Eu lembro muito de vir muito pra dia das crianças aqui. A minha mãe sempre trazia. E é uma área bem verde. Por hoje ser feriado, né? Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, hoje tá bem cheio, bem lotado. Eu tive que deixar o carro um pouquinho distante e a gente veio andando. E agora vai enfrentar uma fila. Porque tem fila pra pagar a entrada. Mas geralmente é baratinho. Acho que é R$3,00 a entrada aqui. Mas hoje tem bastante gente justamente por ser feriado, né? Ó só. Aqui é a entrada do parque. E a fila tá bem grande. E aí E aí Amém. O que eu mais gosto aqui, pessoal, é a área verde. É muito legal o clima, o lugar que é muito arborizado. E aqui, desde 1980, que foi tombado, né? O IFEA, que é o Instituto de Patrimônio Histórico aqui do estado da Paraíba, tombou esse parque zoobotânico, a Rua da Câmara, mais conhecido como Bica. Eu, de longe, Rogério está ali olhando o viveiro de umas araras, e eu, de longe, já vi um orquidário aqui e já estou indo lá, né? Porque a gente, quando gosta de planta, não pode ver nada que já corra atrás para ver o que é. Só que eu acho que não vai estar aberto. Orquidário e Bromeliário. Professor Lauro Xavier não conhecia, mas está fechado. Mas é bom saber porque... Olha que árvore linda! Porque depois eu venho aqui e gravo para vocês, ó. Orquidário e Bromeliário, mas está, infelizmente, fechado. Mas, ó, tem algumas, muitas espécies de orquídea, de Bromelias também ali do outro lado, mas não vai ter como a gente entrar porque está fechado. Eu acho que ele deve abrir durante a semana e final de semana, né? Como hoje é feriado... E, ó, e abriu em 2021. Recente, né? Mas aí, como eu não sabia... Ó, algumas espécies de orquídea aqui, ó. Mas depois eu venho durante a semana ou final de semana mesmo. Acho que final de semana deve abrir. O Rogério está ali. Vamos lá, vim encontrar com o pessoal. Hoje tem bastante gente. É feriado, né? Então... O Rogério está aqui. André, Andréa, é a tia e irmã de Rogério. E Rogério está ali. Ó, pessoal, essas palmeiras aqui imperiais. Eu lembro demais. Olha o tamanho disso. São imensas, imensas mesmo. E tem... Algumas foram plantadas aqui. Elas são bem antigas. Esse parque, ele inaugurou em 1921, mas aí vem sofrendo mudanças durante o tempo, né? É, como eu disse a vocês, é de controle da prefeitura, aqui de João Pessoa. E fica bem no centro da cidade. Essa parte aqui, pessoal, eu acho que é uma área que está em reforma. Tem alguma placa ali, ó. Mas, não está dando para ver o que é, mas é alguma reforma que deve estar passando. Mas eu quero mostrar a vocês o habitat natural da Ripsales Macarrão. Ó, como ela é na natureza, pessoal. Ó, no tronco de uma árvore, vocês podem ver que isso aqui é uma árvore imensa. E ela, de repente, no tronco da árvore, já nasceu e já vai vivendo por ali. O habitat dela natural é esse, ó. Nasceu e está literalmente no tronco da árvore. Tem várias. Lá para cima é que tem mesmo. Não sei se a câmera vai captar. Inclusive, uma bromélia imensa ali, ó. Também no habitat natural. Nas cascas da árvore. É lindo demais, né? Esse espaço aqui, pessoal, é o espaço dos macacos. Mas, muito sucesso. Eu não sou muito a favor do esquema desse parque, não. Porque aqui os bichos são... Os macacos, não. Os macacos têm uma área mais livre. Mas, alguns bichos são presos, como as araras. Eu não curto muito, não. Mas, o legal daqui mesmo é a região de Mata Atlântica, entendeu? Aqui, bem no centro de João Pessoa, que é o mais legal. Aqui tem uns patinhos. E essa área aqui é a área dos macacos. Deixa eu ver se eu pego um foco aqui. desculpa. Música Tem umas alicônias, helicônias aliás aqui ó, bem bonitas e olha essas alpinhas pessoal, que coisa linda, infloração linda, olha isso, aqui tem mais, olha que flor maravilhosa Olha pessoal, que área verde gostosa, apesar de ter bastante gente hoje, mas a gente está conseguindo se afastar um pouco para poder não ficar tanta zoada para vocês né, olha que lindo No tronco da árvore Aqui a gente veio para uma área aqui em cima, que já é uma área mais calma, para tentar tirar umas fotos E a gente acabou de ver um bicho preguiça na natureza, ali na árvore Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar Ele está bem aqui ó Comendo alguma coisa Olha que legal Olha o Jair está tentando filmar Está conseguindo? Olha o Jair está vendo ali, essa área aqui é uma área que está mais abandonada Eu lembro que tinha um, acho que era um restaurantezinho, se eu não me engano aqui Assim, a prefeitura, a gente viu que tem algumas placas, está passando algumas reformas, mas está um pouco abandonada Olha, muito, muito lixo aqui, partes quebradas Como faz muito tempo que eu vim aqui, eu achei que tivesse mais bem cuidado Alô prefeitura, vamos dar uma olhada com um carinho maior, né, aqui para esse parque Essa parte aqui dessas mesas e esses bancos são bem antigos Principalmente esses bancos Eu lembro infância Eu correndo por aqui Mas eu estava até comentando com o Rogério Está bem abandonada aqui Muita sujeira, muita folha A prefeitura não está olhando com bons olhos Uma árvore aqui imensa O pessoal está muito dessa palmeira Palmeira leque Mas eu vou deixar aí na descrição O nome dela Mas olha isso, tem duas Imensa Olha o tamanho dessa folha Vamos descer por ali Vou fazer agora um corre com vocês Vou filmando Mostrar umas plantas que tem ali O povo tudo atrás dos bichos, né Eu vou atrás das plantas Deixa eu ir aqui para ver essas plantas aqui Olha que bonitas Olha que bonitas Essa aqui eu acho que é uma locácea Olha o tamanho E mais ali Muita planta Muito verde Legal Agora vamos ver se a gente consegue ir Vamos andando Vamos ver se a gente consegue ir ali Mais para frente Aqui tem uma Antigamente uma água que descia Como uma cachoeirinha Mas já não tem mais Tem a casa dos répteis ali Não sei se eu vou entrar Porque tem como está muito cheio Eu acho que os bichos ficam agoniados, né Com a quantidade de gente Mas vamos subir aqui para vocês verem Mais ou menos Tem outra coisa aqui que eu não sei o que é Não sei se é de pássaros Olha que lindo Olha que lindo Uma criança aqui Não vou entrar não Porque tem muita gente Então vocês vão ficar Para outra oportunidade Está muito cheio Não vai dar nem para filmar direito Na verdade Mas deixa eu ver o que é isso aqui Acho que é de aves Acredito que seja de aves Aqui também pessoal Tem muito bambu Muito bambuzal Ali também Eu acho lindo demais E são imensos Muita criança Muita gente Hoje Tem muita opção De animais silvestres É porque hoje Como hoje está muito cheio Não vai ter como eu estar Mostrando Principalmente animais Porque quando entra muita gente Eu evito Porque eu acho que eles ficam nervosos Vem um trenzinho ali Esse trenzinho Ele leva para um Lago Que tem uns pedalinhos Olha Que interessante Só que todas as vezes Que eu venho Eu sempre vou andando Porque como é uma área Muito arborizada E eu gosto de Justamente ir pela mata E sentir esse cheiro De mata Então eu nunca vou Nesse trenzinho não Eu sempre gosto De ir caminhando mesmo Até para ter esse contato Com a natureza Tem outro Voltando aqui Eles estão vazios Eu não sei se hoje Está levando Ah Hoje ele está dizendo Que o pessoal Fica ali Embaixo esperando Ele para Para levar Para o passeio Que justamente Vai até o laguinho Mas a gente vai lá Mas vai andando Justamente Para vocês E vendo E eu também Prefiro ir andando É Como eu tinha Imaginado Realmente está passando Por reformas Eu vi a placa Aqui agora Mas independente De reforma Limpeza Independe de reforma Tem muita área Assim que está precisando Só de uma vassoura De uma limpeza Eu não sei porque Hoje é feriado E as pessoas Também tem o direito De descansar Mas Fica a dica Olha O trenzinho Que eu filmei Ele sai Desse ponto Aqui As pessoas Ficam aqui Esperando Aí Paga Oito reais O Rogério Está me dando Aqui a filinha E vai justamente Ele vai fazer Esse passeio Que a gente Vai fazer a pé Mas para a criança As crianças Adoram Aí tem o carrinho Mas a gente Vai fazer Esse passeio A pé Porque eu não Vim para cá Para andar 3 e 1 Hoje Aqui pessoal Antigamente Assim me remete A várias lembranças Porque como eu vinha Muito para cá Com minha mãe Com minhas irmãs Então gente Eu vou passando Por alguns locais E vou Parece que vai Dando aquele flashback Aqui Essa área Que está fechada Antigamente Era a área Dos felinos A gente ficava Era gradeado Era tudo gradeado Aqui E o O pedestre Vinha por aqui Passava por essa parte Aqui E os felinos Ficavam aqui Só que foram retirados Porque também Não era uma área grande E foram levados Para outro local Vou ver se eu consigo Filmar para vocês Mas a minha Na minha infância Eles ficavam aí Aí aqui tem Uma área de peixes Essa parte Aqui embaixo Essa parte Também é antiga Eita Cheio de lírio Da paz Alocáceas Ali Lírio Da paz Tem muito Olha só Que bonito Tem tartaruga Também Olha Olha a quantidade De alocácea Que tem aqui Pessoal Muita Tem umas tartarugas Ali Ali Olha Olha que área verde São mais de 26,8 hectares Aqui dentro Que compõem Esse parque Zool Botânico Rogério Desceu ali E a gente vai lá Para ver o que é que tem Eu vou segurar Agora aqui a filmagem Para vocês acompanhar Justamente o que eu estou vendo Aqui né Essas trilhas Olha que legal É cedo ainda Acho que são Três horas da tarde Só que a gente não consegue Sentir calor Justamente por causa Dessa área verde É muita sombra É muito gostoso O clima A gente não consegue Sentir Tanto calor Justamente por causa Desse clima Né Esse clima De mata É bem agradável Rogério está ali Não sei o que é que ele está vendo Mas a gente vai ver junto Agora Deixa eu ver logo O que é que tem aqui Não estou conseguindo Visualizar Mas acho que são jacarés Tartaruga Acho que é tartaruga Eu pensei que era jacaré Mas não é não Ali é o que? A lontra Ali? Vamos lá Ver se a gente consegue Na hora que eu ia chegando Ela pegou um peixe Ah, mas o espaço está muito pequeno Para ela Saiu O espaço está muito pequeno Para ela Olha o pessoal Em um dos viveiros Aqui das tartarugas E jacarés Tem essas duas árvores Duas palmeiras Na verdade Provavelmente São centenárias Olha o tamanho Estou tentando focar Lá em cima E o tronco Repleto de plantas Jiboia Costela de Adão Eu não sei se eu vou conseguir Filmar Como eu estou vendo aqui Mas eu vou tentar Olha isso E olha a altura Dessa planta Só que o tronco Você nem vê Porque ele está tomado De plantas Tanto essa Como essa outra Muita jiboia Muita costela de Adão Aqui tem uma área De pracinha Olha a árvore Que eu estava mostrando A vocês É justamente aqui Acho que daqui Vai dar para ver melhor Porque eu acho Que eu estava contra o sol Olha a altura E olha o tronco Dessa palmeira Pessoal Repleto de De plantas Agarradas Olha como está cheio Aqui tem uma área Que tem macacos Ali eu acho Que é coati Tem mais lá para dentro Mas está muito cheio Mas a gente vai assim mesmo Rami até me perdi De Rogério Vou procurar Ah Está por ali Aqui a área Que fica os coatis Mas devido ao tumulto Eu acho que eles Se esconderam Que está muito zoado Aqui hoje Aí aqui tem Outra área Vamos ver o que é Que tem por aqui Não sei se é macacos Algumas palmeiras leque Aqui Essas bem pequenas Ah é macaco Ali em cima Como aqui Segura aqui Olha o gudão doce Deixa eu ver mais Pessoal Desculpem aí A zoada Mas Irara Não conhecia Não conhecia Aqui tem Dizem que é uma jaguatirica Mas eu Ah ela deve estar lá Para dentro Ali ó Porque ali tem uns locais Que eu acho que é onde elas Ficam Dormindo Aqui tem gato Mourisco Mas também Não está por aqui Acho que eles Estão escondidos Devido a zoada Hoje aqui Tá amando o ar Também não está dando pra ver Mas ó Bem sombra Repleto de árvores Olha as raízes dessa árvore Já subiu E está fazendo um desenho bem legal aqui no chão Estava intransitável lá embaixo Tentei filmar Tentei mostrar a vocês De uma maneira mais próxima Mas hoje está muito cheio Realmente não está dando A gente resolveu ir lá no laguinho Que é onde tem uns pedalinhas Que é aqui dentro do parque Mas já fica um pouco mais distante Daqui do tumulto Então é para onde a gente vai Porque Senão não vou conseguir filmar Não é muita zoada Aí vocês não vão conseguir Ver Rogério está aqui André Dá uma alô aí para o pessoal Então vamos lá Vamos seguir Lá para o laguinho E ali na frente Eu vou começar a filmar direto Para vocês irem vendo o caminho Para vocês irem vendo como é Pessoal A gente agora está caminhando aqui Está bem mais tranquilo agora Que saiu daquele tumulto A gente está fazendo justamente O caminho que o trenzinho passa O trenzinho está lá atrás Eu acho que daqui a pouco ele passa aqui E a gente está dando aquela caminhada Por dentro da mata Sentindo esse cheiro De mata Esse cheiro agradável Que a gente sente tanta falta Nas cidades grandes Essa área aqui A gente ainda consegue Sentir Essa Cheiro de oxigênio Esse clima arborizado Por mais que esteja calor A gente ainda consegue sentir Um clima Agradável aqui dentro E se eu virar aqui Vocês veem que é mata Em tudo que é canto A gente está literalmente Dentro de uma área Com 26,8 hectares de mata Sabia? Pois é E de cobra também Que deve ter muita por aqui Quem disse que não existe Dinossauro em João Pessoa Minha gente Segurando um caju Essa área verde Conte um caja verde Olha o pessoal, que lindo esse bambuzal, eu acho muito bonito o bambu. Olha o pessoal, depois de uma caminhada boa, a gente chegou aqui no laguinho, está tendo até um aniversário aqui, tipo um, elas colocaram várias toalhinhas como se fosse piquenique, o pessoal faz muito piquenique aqui nessa área. E o laguinho ali, geralmente esse laguinho, ele coloca uns pedalinhos, mas eu acredito que hoje não vai estar funcionando devido ao feriado, tem uma área aqui de cima, que é bem legal para ver o pôr do sol, e ali é o lago, vamos ver se a gente consegue ir até lá. Eu já fui nesse pedalinho uma vez, tem uns pôneis aqui para tirar foto, não concordo muito não, mas enfim, mas vamos até ali para vocês verem o lago. pessoal fazendo piquenique, hoje está bem cheio, bem tumultuado, acho que eu já disse isso várias vezes, mas é porque está mesmo. Lembra muito quando eu vim aqui, minha mãe geralmente trazia gente no dia das crianças aqui, e era muita, muita gente. mas era bom, são lembranças boas que eu tenho da infância. Aqui está o laguinho, os pedalinhos estão aqui, estão funcionando ainda, mas eu acho que hoje não estão, por causa do feriado. Então, acho que estão, o pessoal ali acho que vai andar, mas olha, ele vai toda aquela área ali ó, de lado. E aí 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 O pessoal, essa áreazinha aqui, essa estradinha, também eu acredito que seja nova. Porque é justamente esse passeio de pônei com as crianças e fica aqui bem do lado do laguinho. Aí eu acredito que eles vão até lá na frente ó, e volta. E aí 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 E aí